E a poder trazê-lo aqui no nosso programa hoje de manhã. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, em parte, de compartilhar com você pelas ondas da rádio FM Liberdade, trazendo ao público de Belém e região essa palavra de Deus. Eu quero agradecer ao professor Josué pela oportunidade, à professora Magna, e ao professor por toda essa oportunidade, e que Deus possa abençoar grandemente. Obrigado. Amém. O nosso programa, na semana passada, nós estivemos falando sobre treinamentos e capacitações. E na nossa conversa, no carro, vindo aqui para a rádio, para o estúdio, você esteve nos falando que hoje você está trabalhando mais com a mentoria. Exato, exato, exato. E fala um pouco para os nossos ouvintes, como seria esse trabalho de mentoria, qual o foco, o objetivo deste trabalho? A mentoria baseia-se praticamente no cuidado do líder, né? O líder que produz, o líder que está à frente de algum trabalho, e ela tenta evitar transtornos, ela antecipa possíveis problemas e ela amplia o leque de opções, de soluções, para trazer a melhor qualidade possível de uma liderança. Porque a nossa crise hoje não é social, nem é financeira, é a crise de liderança. Então, muitos eventos estão sendo penalizados por falta de uma liderança firme, forte. Isso vem pela mentoria. E Deus me... Eu tenho 30 anos que eu trabalho pregando, ministrando, gravando, sedias, compondo. Mas de dois anos para cá, Deus mudou a minha causa, né? Me trouxe do fronte, me colocou no quartel, falou assim, vai cuidar de generais feridos e novos que estão indo para o campo. Estamos aí, trabalhando.